Como lidar com isso? Quando eu me dei conta disso, eu tive uma luz, a minha gendecologista disse que eu ia estar muito mais perto do câncer se eu não tomasse uma atitude e ela me deu alguns artigos científicos para eu dar uma lida e daí eu vi o quanto as orientações sobre compulsões estão muito desatualizadas. Eu não tenho dúvida que se você está em um caso muito grave, talvez você precise de uma equipe multidisciplinar, interdisciplinar, com psicólogos, nutricionistas, mas eu vou te dizer que a maioria das vezes nem isso vai funcionar, porque ninguém é igual a ninguém, tu é única e como tu vai fazer para lidar com isso? E eu vou te contar como eu me livrei dessa compulsão, porque quando a gente parte de um princípio, de uma causa errada, não dá certo. O que é comum, todo mundo diz, ai doutora eu como por ansiedade, será? Eu também pensava que eu comia por ansiedade, eu comia muito por compulsão, tá? Por quê? Porque a grande maioria de nós está viciada em carboidrato. A gente come tanto doce, pão, massa, bolacha, tem muitos, todos esses alimentos processados, muitas vezes eles botam algumas substâncias que são viciantes. Por quê? Porque o objetivo da indústria é que tu coma cada vez mais, quanto mais tu comer porcaria ou qualquer coisa, mais lucro ela vai ter. Então se tu tiver viciada nesse alimento, tu vai comer cada vez mais, 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 mais e simplesmente tu tá dando lucro para elas, né? A indústria alimentícia tá assim com as indústrias farmacêuticas, tu vai encher a tua caixinha de remédios assim, que vai ficando cada vez maior e tá tudo bem. Para as indústrias, né? Para ti não, né? As indústrias não têm lucro se tu tiver saúde. Isso é uma coisa triste de a gente se dar conta, quando a gente conta, meu Deus do céu, né? Quanta perversidade. Mas é isso aí mesmo, né? E a nossa mídia, como é sustentada pelas grandes potências, as grandes indústrias, que é alimentícia e farmacêutica, elas dão algumas notícias parciais. São interesses, a mídia oferece as notícias que são interesses para o lucro delas. E não estão preocupadas em trazer a verdade, em realmente estar preocupada, né? De trazer um noticiário neutro. Cada um faz com os seus próprios interesses, infelizmente. Eu vou trazer uma informação para vocês, talvez muitas já tenham ouvido aqui, que eu já falei. Mas, de alguma forma, eu acho, eu fiquei impressionada, né? Quando eu descobri isso. Porque a indústria alimentícia, eles têm estudos que, para entender o nosso paladar, para entender as coisas que viciam, para ver aquilo que vai fazer o nosso cérebro comer mais ou comer menos. Então, tem um salgadinho que todo mundo conhece, eu não vou dizer o nome, né? Que é o salgadinho de milho, que tu coloca na boca e ele desmancha. Aliás, tudo que tu coloca na boca e desmancha, o teu cérebro não registra que tu comeu. Então, tu come, 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 come e não para nunca. Tá comendo um monte de porcaria, tem tudo, né? Dando um trabalhão danado lá para o teu fígado, para o teu rim, para o teu corpo da conta, para o teu pâncreas lá, coitadinho. Fica lá e, simplesmente, o teu cérebro não registra que tu comeu. O que acontece? Tu vai comendo mais e mais e mais e mais sem perceber. Então, olha só, o que acontece? Tu adoece, simples assim, tranqueiras, tá? Então, gurias, a outra coisa que acontece, né? Além da quantidade de substâncias viciantes que são colocadas dentro dos alimentos, eu vou explicar rapidamente como é que funciona o metabolismo da glicose e o metabolismo lipídico. Metabolismo do açúcar, digamos assim, e metabolismo da gordura. Nós temos dois tipos de metabolismo, né? Para buscar energia, gente. Nosso corpo é energético, a gente precisa de energia o tempo todo para qualquer reação do corpo. Então, quando tu come muito açúcar, o corpo vai buscar a energia naquilo que é mais fácil, que é no açúcar. Então, tu come açúcar, vai uma quantidade grande de açúcar no sangue, o teu pâncreas dá uma espremida lá, libera uma quantidade legal de insulina, a insulina vê aquele açúcar no sangue, pum, atira para dentro da célula, vai colocando dentro da célula para as células terem mais possibilidade de energia. A célula daqui a pouco já está entupida de açúcar, ela fecha as portinhas, daí a insulina fica assim, mas o que eu faço com isso? Vai para quem? Para o coitado do fígado. O fígado, coitado, que recebe todas as porcaria que a gente come, né? Pega uma parte, faz o glicogênio, que é um estoque de quando precisar de açúcar, que ele vai mandando. E depois disso, ele manda para onde? Para a pochete, né? Para aquela barriguinha. Para aquela barriguinha é a pochete, mas a pochete tem a barriguinha externa que a gente não gosta e o problema maior, assim, é a gordura que está dentro das tuas vísceras, entranhando, invadindo as tuas células, né? Tanto as células hepatócitos, que são as células do fígado, como os enterócitos, que são as células do intestino. Então, fica tudo gordo, né? O que acontece? Eles não vão funcionar tão bem, é óbvio, né? Então, daí a insulina tira todo o açúcar do sangue e daí tu baixa a quantidade de glicose do corpo. Quando baixou, o que aconteceu? Vem a fome. Então, daí tu come, 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 vem aquela compulsão de tu comer a mais do que tu precisa, quando vem aquela loucurada toda, né? Começa todo o ciclo da insulina, da célula, do pâncreas, do fígado e ele retira de novo. Daí dá uma hipoglicemia e vem a fome de novo. Então, aí está explicada a compulsão, muitas vezes, né? Relacionada muito mais com esse vício do açúcar, que tu tem que comer cada vez mais, do que relacionado com a ansiedade, né? Então, o que a gente tem que fazer? Se a gente fizer uma dieta com muito pouco açúcar, um açúcar e principalmente o carboidrato simples, né gente? Que é aquele que é o açúcar, que é a frutose, né? Que são a batata, são aqueles carboidratos que vão muito rapidamente para o nosso sangue, né? Que tem uma velocidade rápida de absorção e que daí a insulina tem que dar conta de tudo isso, tá? Se tu está com uma alimentação pobre em carboidratos, simples principalmente, onde é que o nosso corpo vai tirar a energia? Da gordura, não é isso que a gente quer? Então, ele vai tirar a gordura e daí tu vai pegar aquela gordura e simplesmente vai se transformar em energia. Como a gordura está sempre presente, não tem esses altos e baixos que tem a ver com a nossa alimentação, tu não tem aquela fome horrorosa, tu para, simplesmente assim, eu curei a minha compulsão sem saber, nem estava pensando, no momento que eu mudei a minha alimentação para uma alimentação mais low carb, com pouco carboidrato, simplesmente a compulsão desapareceu. Então, não era ansiedade, não era, era o vício no açúcar. No momento que eu me livrei desse vício, a compulsão desapareceu.